Hoje a ideia é vocês fazerem exercícios, tá? Então, eu vou passar rapidamente, dando uma revisão aqui geral, pelas estruturas condicionais e vou apresentar as estruturas de repetição, tá? Mas primeiro eu vou apresentar as estruturas condicionais aqui pra vocês entenderem. Lembrando, as estruturas condicionais são basicamente três que nós utilizamos, quem lembra? Se, enquanto e, escolha. Então, basicamente são essas três funções condicionais. O que é que é função condicional? É uma função que ela vai realizar uma ação a depender da condição. Então, por isso que fala ação condicional, função condicional. Não é? Estrutura condicional. Então, cuidado aí. Então, é muito importante vocês entenderem que a estrutura condicional, você vai precisar colocar uma condição pra que o bloco de instruções seja executado. Então, as estruturas condicionais são muito importantes nos algoritmos, na indústria. Por quê? Porque determinado equipamento, ele só vai executar alguma ação se uma condição for verdadeira ou se uma condição for falsa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um painel e tem um botão pra desligar ou ligar o motor. Então, por exemplo, se tiver ali um comando eletrônico, algum circuito, um CLP, quando eu pressionar o botão, o CLP vai ler aquilo como uma entrada digital. Então, ele vai dar o comando pro motor. Ou o CLP pode receber um comando lá do painel e ele vai desligar o motor. Entendeu? Então, assim, é muito importante entender essas estruturas condicionais. A todo momento, a todo momento, os equipamentos na indústria estão lendo e testando condições. Por exemplo, se vai parar a planta, se vai parar o equipamento. Se a vibração for alta, para o equipamento. Se a lubrificação estiver deficiente, pode aumentar a temperatura do mancal. Pode parar o equipamento. Então, tem que estar medindo a temperatura. Se a temperatura for maior do que esse valor. Então, para. Então, a todo momento, está sendo o quê? Verificada uma condição. E aí, qual é a melhor condição a ser utilizada? A se, a enquanto ou a escolha? Vai depender da situação. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Então, a função enquanto, escolha e a função se. Vamos aqui pra função enquanto. Lembrando, declaração de variáveis. Eu preciso colocar o nome da variável e o tipo da variável. Que pode ser real, pode ser inteiro, pode ser caractere. A depender da sua necessidade, você vai declarar um tipo de variável diferente. Tá? Então, a ideia hoje é vocês fazerem vários exercícios aí até o final da aula. Pra vocês entenderem o conceito, tá? Aí vocês vão errar, vão corrigir, vão votar, vão acertar. Faz de novo a ideia essa. Então, veja aqui, pra variável, aqui no caso da média, né? Então, pra variável aqui das notas, eu coloquei real. Variável do contador, eu coloquei inteiro. Variável continuar, caractere, por exemplo, né? Então, aqui tem a função enquanto. Enquanto o contador for menor que 50, faça. Então, aqui ele vai pegar aqui 50, né? Basicamente aqui, deixa eu ver se o contador for menor que 50. Escreva, leia. Ah, ele vai pegar 4 notas de 50 alunos. Então, basicamente, o que ele tá fazendo? 50 alunos. Aí cada nota, cada aluno vai ter 4 notas analisadas, né? Calculado a média. Então, veja aqui, ó. Enquanto o contador for menor que 50, ele vai executar qual bloco de instruções? Aí você tem que procurar o fim enquanto. Pra saber qual bloco de instruções é essa função da limita. Aí eu vou procurar o fim enquanto aqui, ó. Ó, o fim enquanto tá aqui. Então, é o algoritmo todo aqui, ó. Ó, o programa todo aqui, ó. Ó. Isso aqui tudo que tá em azul é executado enquanto o contador é menor que 50, tá? Já a função é si. Ah, aqui utiliza a função si, ó. Aqui, ó. Ó. Já a função si, ele verifica uma condição. Qual é a condição aqui? É se a média for maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, então ele vai colocar a aluna aprovada. Então, veja que ele tá colocando a condição sim. E eu preciso também do fim si aqui, ó. Fim si. Pra delimitar a condição. Em outras linguagens de programação, o que vai iniciar é uma chave abrindo. É uma chave fechando, né? Que é esse símbolo aqui, ó. Chave abrindo, chave fechando. Então, é muito importante. Na função, e é algo que os alunos erram muito, né? Principalmente no início. Na função, você sempre precisa ter o delimitador inicial. E o delimitador final. Na função, você precisa dizer o que é que eu quero executar após essa condição ser verdadeira. Então, é sempre bom você ter isso em mente, tá? Então, aqui... Mais, hein. Oi? Estude mais, hein. Ah, é. É, aluno reprovado. Estude mais, é esse. Ai, filha da mãe. Então, se eu rodar aqui, ó. Vamos rodar aqui pra ver aqui. Opa. F. F9. Ah, porque é o contrário aqui. Digite o do primeiro trimestre. Vamos colocar tudo dois aqui. Ó. Aluno reprovado. Estude mais. Estude mais. Beleza? Então... E veja que aqui eu coloquei, ó. Leia. Leia continuar. Coloquei caractere. Por quê? Se eu não quiser analisar 50 alunos. Aí eu coloquei aqui, ó. Ele vai ler a variável continuar. Se a variável continuar for igual a N... Ó. Eu vou mostrar aqui de novo, ó. Deseja prosseguir com outro aluno? Tá aqui, ó. Se eu digitar N, ele vai fazer o quê? Ele vai... Mas antes de parar o programa, o que é que ele vai fazer? Não, olha pra cá. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai forçar o contador a ser 50. Por quê? Por quê? O que eu não coloquei aqui no programa, ó. Se... Enquanto o contador for menor que 50, ele vai repetir o programa. Então eu tô forçando, veja. Não analisar 50 alunos. Mas eu tô forçando o programa parar. Então como é que eu faço o programa parar? Fazendo aquela condição ser falsa. E aquela condição sendo falsa, ele sai do programa. Ele sai do loop. Então a função enquanto, ela vai executar enquanto a função for verdadeira. Por isso que o nome se fala, enquanto. Tá? A mesma coisa. Enquanto você tiver dinheiro, você pode passar o cartão. Aí vai ficar a função lá. Aí a função vai terminar o quê? Quando terminar o seu dinheiro. Eita, o dinheiro terminou. Então... Aí você sai da maquineta lá, entendeu? Aí sai das lojas, né? Não passa o cartão de nada mais. Mas enquanto tiver limite, né? Olha, então isso eu não gasto não, tá? Pelo amor de Deus. Mas só tô dando exemplo. Enquanto tiver aquela condição verdadeira, você pode executar a ação. Então eu falei da função enquanto, falei da função se. E pra finalizar essa parte das funções, das estruturas condicionais, eu vou falar da função escolha. Área de variáveis. Vocês já entenderam aqui. Na função escolha, ele vai pegar... Você vai digitar a escolha. E você vai digitar a variável que você quer testar. Então, qual a diferença da função se para a função escolha? A função se você só pode colocar... Basicamente, você pode fazer a mesma coisa. Sendo que estruturalmente e computacionalmente, fica melhor você usar, quando tiver muitas comparações, a função escolha. Tá? Então o código fica mais organizado. Então, por exemplo, aqui eu tenho quatro opções. Poderia ter dez opções, mas vamos supor que são quatro aqui. E aqui eu vou testar entre as quatro opções. Escolha. Eu vou digitar... Ele vai ler, né? Digite a opção de pagamento. Ele vai ler. Né? Então, se eu executar o programa, fica melhor aqui. Vou executar com o timer pra vocês verem. Aqui, ó. Executar com o timer. Não. Aqui no reloginho. Executar com o timer. Então, vocês vão ver aqui. É... Digitar o preço do produto, ó. Ó. Ler a opção. Ele tá aguardando digitar a opção. Então, eu vou digitar a opção três. Então, ele vai fazer a escolha. Ele vai testar qual informação a variável, a opção foi. Não é? Qual foi a opção desigitada, né? Mas, para isso, ele vai testar a opção. Não é? Vou digitar três. Ó. O preço do produto é cem reais. Ó. Ó. O preço final do produto é cem reais. Por quê? Em duas vezes, preço normal da etiqueta sem juros. Então, ele não fez nenhuma ação. Mas, veja que eu digitei três. Ele testou entre quatro condições, tá? E tem aqui outro caso. Se não foi nenhuma delas, tá? Deixa eu digitar aqui novamente. Se eu digitar a opção nove, por exemplo. Ó. Digito e é uma opção válida. Por quê? Não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro. Então, ele vai colocar aqui. Digito e é uma opção válida. Tá? Aí, ele vai dizer aqui, ó. É. Bom, beleza. Então, eu vou falar da estrutura de repetição daqui a pouco. Mas, vocês entenderam aqui a opção escolha? Hum? Qual a parte que você não entendeu? Hum? Nem. Então, a gente vai praticar, aí vai ficar mais claro ali na prática, tá? Então, aqui a função escolha, a gente vê a função se e a gente vê a função enquanto. Tá certo? Eu vou mostrar agora as estruturas de repetição, tá bom?